Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à LolitaTV. O vídeo de hoje é comprinhas da 25, então eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu achei por lá. Eu fui agora no mês de julho e eu não comprei assim tanta coisa quanto eu gostaria de ter comprado, mas eu não sei, tava muito lotado, muito, muito, muito mesmo. Então foi bem difícil andar na FIFI, foi difícil andar na Norobiju, foi difícil andar na rua. Eu comprei algumas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês, então vamos começar. As coisas que eu comprei ou foi na Norobiju ou foi na FIFI e pra chegar na Norobiju ela é dentro de uma galeria, então eu vou deixar lá no blog pra vocês como é que vocês fazem pra entrar lá na Norobiju. Porque eu coloquei no Google e ele aparece um prédio que é uma outra loja, não é a Norobiju. E por um acaso eu entrei na galeria e achei a Norobiju lá dentro. Então eu vou deixar lá no blog pra vocês, esse kit de lentes pra pôr no celular, ele vem assim, olha, é um clipe. E aí ele vem três lentes, ele vem a lente fisheye, que é a olho de peixe, esse aqui ó, e aí você coloca no celular pra tirar foto, eu até sei, fica bem legal. Aí ele vem também um saquinho pra você guardar, que eu ainda não coloquei porque eu ia mostrar pra vocês. E aqui dentro também vem a tampinha pra lente fisheye e vem mais duas lentes, que é a macro e a wide. A wide, ela aumenta o... como é que eu vou explicar? O alcance da câmera. E a macro, ela dá zoom... ai, não tô conseguindo tirar. Mas olha, ela veio assim e as duas estão juntinhas. E aí ele vem identificado aqui do ladinho. Ele vem identificado aqui do lado qual é qual. E também vem a tampinha. Eu achei... ficou muito legal pra tirar foto. Depois eu faço algumas fotos e deixo uma resenha lá no blog pra vocês o que eu achei das lentes. Eu comprei também esses Bare Lifts, que são aqueles adesivos pra você colocar no seio e não precisar utilizar o sutiã, porque nem toda roupa fica bonita usar com sutiã. Então eu comprei lá. Foi R$6,40. Ele vem R$10, então são cinco pares. Ele vem assim, olha. Aí aqui ele vem a indicação pra você recortar de acordo com o tamanho do seu seio. Então se você usar o tamanho A e B americano, você corta aqui. E se você usar o C, você corta aqui. E se você usar o D, você deixa ele inteiro. E ele sai aqui no meio, que é aqui dentro que é a parte adesiva, que é transparente. Não sei, vamos ver se eu consegui usar, se der certo. Eu posto uma foto lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é arroba blog, underline lolita. Me siga lá. E eu posto lá se eu consegui usar ou não. E eu conto pra vocês, ele vem em um manual de instruções também. Foi só isso que eu comprei. Eu tava procurando muito um porta-cartão daqueles plásticos. E eu comprei esse. Mas eu comprei na Coisas e Coisinhas, porque eu paguei nesse R$3. Vou abrir pra vocês verem. Na Mauro, ele tava quase de sete. Era cinco e pouco, seis e pouco. E eu sabia que eu ia achar mais barato. Então eu esperei pra comprar lá. Esse daqui, ó. Aquele cintozinho. E aqui dentro ele é sanfonado. Pra pôr cartão do blog quando a gente vai em algum evento. Mas eu já sabia que nas lojas lá embaixo eu ia achar mais barato do que na Mauro. Então eu comprei na Coisas e Coisinhas. Eu vou deixar o endereço de todas as lojas lá no blog. Que é mais fácil. Porque a Coisas e Coisinhas mesmo não é na 25. É numa travessa. Então eu deixo pra vocês lá o endereço. A Fifi também, como eu falei. E aquela Fifi tava uma loucura, gente. Só... Meu Deus do céu. Tava muito doida aquela Fifi. Tava assim, ó. E eu comprei dois pacotes de lenços removedores de maquiagem da Vivai. Esses dois. Eles foram bem baratinhos. Se eu tocar notinha aqui. E foi R$3,49. Eu só achei desses. Os que eu achei da Jasmine estavam vendendo por, tipo, R$12. Eu falei, eu não vou pagar R$12 num lenço. Se eu posso pagar esses daqui por R$3. Por um acaso, eu acobrei comprando uma esponjinha. Esponja gota foi R$6,99. Eu não ia comprar. Porque eu queria achar a da Miss Friend. Mas não tinha lá na Fifi. A Navago, além dos 12 itens. Algumas meninas me disseram no outro vídeo que ela tá pedindo CNPJ. Eu falei, não, não vou lá. Porque além dos 12 itens querem CNPJ. Eu nem vou passar lá. Eu falei, ah, vou pôr na cestinha, ó. Ela é da marca... Nem sei. Meiane. Makeup. Ó, uma esponjinha gota. E eu não ia levar. Por um acaso, eu esqueci ela na cestinha. E passou no caixa, foi. E foi, tipo, uma sorte. Porque as outras que eu achei, elas eram da Macrylan. E elas custavam, assim, em torno de R$10. De R$10 a R$15 foram os preços que eu encontrei. Então, eu acabei dando sorte dessa aqui ficar na cestinha. Estava eu lá. E aí, eu vi a bendita da base da Ruby Rose. Que a Gabi não para de falar da bendita da base da Ruby Rose. Se você não viu, eu vou deixar aqui o link do canal da Gabi. Pra você ir lá ver o que ela tanto fala dessa base. E, gente, isso aqui tava vendendo. Que nem água. Vocês não tem noção. A moça abria, tipo, a caixa. Já vinha, assim, ó. Um monte de gente. Tanto que ela abriu, eu fiquei, assim, em cima dela. Moça, dá um teste pra eu ver. Porque eu quero comprar uma. Mas não tá dando ali, não. Aí, ela me deu. Até ela tinha me dado a 1. Mas a 1, pra mim, ficou muito clara. Ficou parecendo um fantasma. Aí, eu peguei. Apesar que eu tô meio parecendo um fantasma. Mas é uma luz. E aí, eu peguei a 2. Ela tá bem lacradinha, ó. E aí, eu comprei. A tal da base mate líquida da Ruby Rose. Custou R$4,99 lá. Eu acho que eles subiram o preço, esses danados. Porque eu ouvi por aí que tava mais barato. Mas, enfim. Tudo sobe na vida, né? Então, mas eu acho que subiu pouco. Mas, importante, eu comprei esse batom da Queen. Que é esse maravilhoso que eu estou usando. Ele é vermelhão, assim, gente. É a luz que tá... É a câmera que tá deixando ele rosa. Ele é vermelhão mesmo. Que é o lançamento. Que é o batom 12 horas. Deles. E... Bom, eu acabei de passar. Então, não tenho nada pra dizer ainda. Bom, então... Eu já fiz uma resenha dos batons da Queen. Mas os comuns, não esse daqui. Eu vou deixar também no box de informação e no blog. Então, você entra lá ver o que eu achei dos outros. E esse daqui, depois que eu testar mais algumas vezes. Eu também conto o que eu achei. E ele custou... R$6,99. Esse daqui. Eu não comprei muito batom. Porque eu queria... Começou a dizer que eu queria batom nude. Não tinha batom nude. Aí eu fiquei chateada. E aí eu achei esse. Achei os metálicos da Queen. Que também são lançamento. Mas eu acabei não comprando. Eles estavam em torno de R$9 a R$13. Eu acabei não comprando. Porque eu não sei. Eu tô muito na onda do batom metálico. Apesar de que tá em alta. Mas eu não tô muito. Afim. Bom. Eu vou deixar lá no blog, então. Como eu já falei. Todos os endereços pra vocês. E as maiores informações dos produtos que eu comprei. Eu vou deixar o nome de tudo certinho lá. E os preços. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Se você ainda não segue. Se você tem alguma dica do que comprar lá na R$25. Deixa aqui nos comentários. Deixa no blog. Deixa no post no Facebook. Marque seus amigos pra assistir o vídeo também. Um beijo. E até mais.